quando Deus disser, é você que eu quero pregar, não vá pregar, não vou botar aqui em cima desse carro de boi que é mais leve não vou botar boi para puxar, porque boi tem mais força e aí vai ser mais fácil levar se Deus quisesse que fosse muito fácil, Ele faria assim, a arca desaparecia de lá e aparecia dentro do palácio mas Deus requer que eu e você façamos sacrifícios Deus quer que eu e você nos esforcemos, Deus quer ver a gente pagar o preço por aquilo que a gente tanto quer e deseja Deus não vai dar nada de bandeja para crente preguiçoso, que não está disposto a pagar o preço pela unção que você quer Deus não vai te dar nada por aquilo que você tanto almeja, mas não tem coragem de desligar o telefone e dobrar a tua cara no pó, passar lá uma hora em oração, até a unção de Deus descer passar uma noite em clara em cima do monte, aleluia, cantando, orando cadê você que ia para o monte, passava duas, três, cinco horas lá em cima da montanha, orando, cantando e só descia lá pelas madrugadas ou até o sol raiar e depois de sair de lá ainda ia trabalhar cantando para Deus Deus está procurando esses soldados que estão dispostos a carregar a arca mas Deus não vai dar arca para que não pague a preço Deus não vai dar arca para que não sobe monte e jejua estuda a palavra estuda a palavra